Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. No vídeo de hoje, como chamaria esse vídeo? Talvez, como performar melhor na WL? Como fazer mais vitórias na WL? Como ir melhor na WL? É por aí, pegue tudo que eu falei aí e eu vou falar pra vocês como que eu consegui fazer o 20-0. Eu tinha feito 16-4 por algumas vezes e agora eu consegui o 20-0. E como eu consegui? Então eu vou falar pra vocês aqui, ideias, parte técnica, formações, entre outras coisas. Antes, estamos participando aí de uma campanha do canal de chegarmos a 50k de inscritos. E se você puder ajudar a gente nessa campanha, eu ficarei muito feliz. E eu e o Vitão, que é o nosso editor aí, monstro sagrado. E é isso, bora pro vídeo, vamos lá. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Como performar mais na WL? É você estar preparado pra tudo. Estar preparado pra tudo é você ter uma tática defensiva. Você ter uma tática full ataque, com pressão. Se eu quiser segurar um resultado, não dá tempo de apertar pause. Se eu quiser correr atrás de um resultado, não dá tempo de apertar pause. Teve dois jogos que eu tive que mudar a formação aos 70 minutos e a bola não saía. Então, se você ter que esperar um pause pra mudar, às vezes você gasta uma vitória. Eu vou te dar um exemplo. Você não tem pressão total setada. Você tá jogando um jogo de 1x0 pro seu adversário. Começa o segundo tempo e você tá lá. Aí dá uns 60 minutos e você fala. Eu vou apertar pause pra mudar minha formação e colocar pressão total. Aí a bola fica dos 60 a 85 sem sair. E o cara gastando o tempo. Tocando no goleiro e jogando de cabeça. Entende? Segurando bola no escanteio. Você perdeu muito tempo aonde você poderia já colocar uma pressão total e recuperar essa posse da bola. Então, nas minhas táticas, se você reparar aqui, nós temos na tática personalizada aqui, editar as táticas. Eu tenho um 5-4-1 pra jogar totalmente fechado. E um 4-3-2-1 marcando no 4-4-2 totalmente lá dentro. Se você olhar ali, estilo defensivo, pressão constante. Isso aqui é primordial. As outras duas táticas, na minha opinião, você tem que ter dois estilos de jogos diferentes. Tô usando a 5-2-2-1 e não tá legal. Mudo pra 4-3-2-1, eu tenho uma opção de mudar sem dar pause e confundir o meu adversário. Entende? Então, meu adversário vai olhar e vai falar, ah, mano, ele tá com 5 zagueiros. Putz, agora ele tá com 4-3-2-1, o que aconteceu? Você ter uma mentalidade tática, com certeza vai te dar duas ou três vitórias nos seus 20 jogos. Com certeza. Cacá, se essas táticas aqui... Galera, tem vídeo no canal aí de todas essas táticas. Inclusive, a tática do 20-0, que é o 5-2-2-1. Então, entre no canal aí e vejam essas táticas. Também, você pode acompanhar a gente diariamente pela Twitch. A gente faz lives todos os dias, das 10 às 18, exceto os dias que eu não tô no Corpo de Bombeiros. Então, das 10 às 18, horário oficial, a gente às vezes entra um pouquinho depois, um pouquinho antes. Depende da minha rotina. Dá pra você ver eu ao vivo aí. Inclusive, esse vídeo eu tô gravando ao vivo também. Vou lá na roxinha aí, pra gente trocar uma ideia, eu consigo te ajudar lá também. Beleza? Outro fator primordial, presta atenção, galera. Eu joguei com o Sebastião Veron, joguei com o Bruno Guimarães, palinha, joguei com o Sclutterback e joguei com o Tripper, lateral direito. O Bruno Guimarães, eu acho que é um jogador meta até. Mas, esses outros jogadores que eu falei pra vocês, dificilmente você vai ver um cara fazendo 20-0 com esses jogadores. Ainda mais o Kane também, que é um ATA que um Pro Player usa, por exemplo. Como que a gente consegue usar esses jogadores e, de fato, conseguir fazer o 20-0? Na realidade, eu quero te dar um toque. Às vezes você fica jogando com o Mbappé, com o Neymar, com o Roubarian, ao Roubarian, que é o Aorian. E você esquece que você jogar um jogo tático, um jogo de posse de bola, usar o melhor do seu jogador, nas funções adequadas, pode te dar mais vitórias. Então, não são jogadores metas que vão te dar vitórias. É você com os seus jogadores. É a relação que vocês têm. Exemplo, o Kane joga de falso 9 pra mim. Olha os números do Kane de falso 9. Visão de passe 96, passe curto 93, lançamento 94. Aí eu tenho 99 de frieza com 99 de finalização. Então, esse homem, ele tem 38 jogos, 37 gols, 21 assistências. Eu não posso ficar correndo com o Kane. Eu vejo muitos jogadores que pegam jogadores na ponta e só correm. Não. O Kane é um jogador cerebral. Então, quando eu estiver com o Kane, eu faço jogadas cerebrais. Quando eu estiver com o Bruno Guimarães, eu sei que o Bruno Guimarães tem 3 de pé ruim. Eu não vou ficar dando passes com a canhota do Bruno Guimarães, que eu sei que eu posso ferrar. Entende? Então, você saber o jogador que você tem na mão e as ferramentas que ele te dá é muito importante. Tanto pra atacar, quanto pra defender. O Varane é um monstro defendendo. É muito meta. Inclusive, é o melhor zagueiro do jogo, talvez. Então, com o Varane, eu arrisco muito a tentar roubar essa posse da bola de qualquer jeito contra o adversário. O Sclutterback não é um Varane. Eu sei que o Sclutter tem suas limitações. Eu trabalho de uma forma mais precavida. Não arrisco tanto. O Palinha, por exemplo, é um monstro. Tanto jogando de volante, como de zagueiro. E aí, o cara tem força 98, combatividade 97. Como ele tem força 98, quando o adversário recebe a bola de costa, eu vou ir agrindo esse adversário às costas dele. Por quê? Se o cara não tiver uma massa muscular pra aguentar esse 98 de força, eu vou atrasar ainda mais o ataque do adversário. Às vezes, eu até roubo essa bola. Então, cada jogador te dá uma ferramenta pra você trabalhar durante as partidas. Então, presta atenção e conheça o seu jogador a fundo. Tá bom? Outro detalhe, galera. Primordial pra eu ter feito 20-0, na minha opinião. Eu fiquei muito tempo sem jogar e a gente tá voltando agora. Isso fez muito bem pro meu jogo. Porque desde o primeiro dia que eu voltei, eu fiquei prestando atenção na minha gameplay. Então, a todo momento que eu tô jogando, obviamente que isso leva muito tempo de FIFA pra você se autocorrigir. Porque assim, eu não tenho tempo de ver os meus jogos e corrigir os meus erros. Eu não tenho esse tempo. Então, ao mesmo tempo que eu jogo, eu vou conversando comigo mesmo e vou falando. Toquei errado. Forcei a bola. Eu preciso rodar mais essa bola. Eu preciso jogar pelas pontas. Por que eu faço esse exercício mental comigo? Porque eu não tenho tempo, por exemplo, de acabar aqui a live e olhar uma partida minha e fazer um match review. Como que você melhora no jogo? Você faz um match review. Você revê o seu jogo e você olha. Caramba, olha o passo que eu forcei. Nossa, eu fiz uma escolha totalmente errada aqui. Eu deveria ter tocado ali. Entende? Você olhar o seu próprio jogo faz com que você performe-se melhor. É assim que você melhora no jogo. Fazendo match review. Outra coisa. Esse tempo fora me fez bem. Porque eu esqueci completamente de como joga FIFA. E quando eu voltei, eu pratiquei várias coisas que eu não praticava antes. Então, vários creative runs que eu fazia, fazia muito resultado na minha gameplay. De eu pegar o ponta e fazer um creative runs. O que é o creative runs? Apertar L1 no seu jogador. Ele correr. E depois você mudar a direção dele. Porque quando você dá um L1, o seu adversário começa a te marcar. Quando você muda a direção do jogador, você consegue ter mais posse e mais possibilidades de ataque. Então, isso fez muita diferença no meu jogo também. Teve jogos que eu ganhei por conta do creative runs. Então, o jogo possui várias ferramentas. Você tem o player lock, creative runs. Você pode chamar o jogador. Você pode mandar ele passar. Você pode tabelar. Tem muita ferramenta que o jogo te dá para você tentar fazer mais gols. Então, presta atenção. Se você está fazendo o simples. Sabe, de só tocando a bola, tocando a bola. Quando você enfrentar adversários que marcam o mínimo de bom. Você vai ser um jogador muito previsível. Você precisa ter imprevisibilidade para você fazer mais gols. Outro fator primordial para eu ter feito esse 20-0, galera. Dos 20 jogos que eu joguei, eu joguei 15 jogos lisos. 15. Os outros 5 que eu venci, adversários que não eram melhores que eu, mas que teve uma dificuldade tremenda de vencer. Eu dei muita sorte. Eu empatei um jogo aos 90 e virei aos 91. Peguei vários adversários tóxicos. Por eu estar aqui e ter um pouco mais de visibilidade. Muita gente caçou a gente e ficava fazendo aquelas gameplays de chutar o vento, tocar do lado. Então, você tem que ter muita paciência. Porque a WL é um jogo, velho, muito estressante. E esses 5 jogos que eu joguei com delay, com atraso e tudo mais, eu tive que dar a vida para vencer. Com certeza eu perdi um ano de vida em cada jogos desses. Ter 15 jogos lisos e 5 jogos ali foi o máximo que eu consegui ter na minha vida de WL. Eu nunca tive uma lacuna de 15 jogos lisos. E aí, como que eu consegui ter esses 15 jogos lisos? E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, eu fiz 6 jogos. Nesses 6 jogos, no último jogo, se eu não me engano, eu peguei um cara da SPQR. Que é o Nathan da SPQR. Nesse jogo, eu não estava com o meu jogo 100%. Eu sofri demais para vencer. Mas estava, tipo assim, um jogo liso. Sabe aquele jogo liso? Você sente que está liso ali, que você vai perdendo a bola. Mas você sente o adversário te amassar, sabe? Porque ele é muito bom também, né? O cara joga demais. Depois desse jogo, eu vi que o próximo jogo, eu ia perder. O jogo já estava insustentável. Eu comecei a perceber aqui, ao longo dos anos, que ou você pode resetar o seu modem para melhorar essa partida pesada. Ou você pode também, meu, trabalhar com o seu monitor. O que acontece? Eu percebi, galera, que eu jogo 3, 4, 5 jogos e vai ficando cada vez pior. Eu acredito que a gente não tem condições de comprar um monitor de qualidade. O monitor que você tem aí, a maioria das pessoas que estão me assistindo, comprou um monitor aí de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Pouquíssimas são as pessoas que pagam R$7.000 num monitor top. R$4.000, R$5.000. Eu não tenho esse monitor aí de alta qualidade. Meu monitor é mediano. Eu tenho um ASUS aqui, tem que ter uma polegada. Tela curva e tal, enfim. É um bom monitor. Mas acredito que para o eSports não é um bom monitor. Então ele perde o rendimento conforme vai passando o tempo. E aí o que eu faço? Eu desligo o monitor, faço outra coisa, converso com a galera na live, vejo o futebol real. E depois eu ligo o monitor e o monitor volta a funcionar normalmente. Então eu vou passar uma dica para vocês. Quais os sintomas e sinais de um jogo com uma conexão ruim? Geralmente você sente o seu time pesado. O seu time está pesado, você não tem mobilidade. E o time adversário está voando. O cara está extremamente liso. E aí você consegue até ganhar essa partida, mas o seu time se locomove com um peso desgramado. Você pega uma bola ali que tu corre, o cara não corre, irmão. Você vai perder na corrida para o Rubem Dias, ouro. Então esse é um sentimento quando a conexão está interferindo ali. Qual o sentimento que o seu monitor está falhando? O sentimento que o seu monitor está falhando é quando você joga um jogo, o seu adversário joga outro. Então geralmente você está olhando o seu adversário jogar. Você vê ele jogando. E realmente você não consegue pegar nada do que ele faz. Ele não te engana em nenhum momento. E você, mano, não consegue pegar a bola. Você fica na linha de interceptação. A bola passa pelo outro lado. Você vai dar um passe que é claro para você que a bola vai chegar. O jogador do cara intercepta sozinho esse passe. Ou vai para um deslocamento totalmente diferente. Basicamente eu estou olhando para um lado e tocando para o outro. Esses dois sintomas são muito parecidos. Aonde que você bate a prova real disso? Entra no Squad Battle. O Squad Battle é offline. É para você jogar liso o Squad Battle. Se no Squad Battle você jogar contra a máquina, coloca um nível mais forte, a máquina começar a adivinhar as coisas que você faz. Você ter aquele jogo de toquei num lugar e foi no outro. Cara, você está desincronizado. Essa é a palavra-chave, hein? Desincronizado. Se você tem um desincronismo com o seu adversário, muito provavelmente o seu problema é o monitor. Porque o seu monitor não está conseguindo colocar perfeitamente a imagem para você. Eu jogo no console e jogo também no PC. Eu tenho os dois problemas. Nos dois consoles eu tenho o mesmo problema. Então prestem atenção. Veja se você começa a jogar liso e depois de um tempo cai seu rendimento. Muito provavelmente é pelo monitor. Aí agora uma coisa muito importante. Quando você está com problema no monitor e quando você está atrasado em relação ao seu adversário por conta da conexão, o handicap fica muito mais aflorado. Você vai sair na cara três vezes, vai chutar e não vai conseguir. Por muitas vezes, nesse 20-0, eu larguei o meu controle de tanto estresse. Teve um jogo que eu estava perdendo com dois gols de diferença. Eu larguei o controle. O cara não fez o terceiro por sorte. Acho que a bola pegou na trave. Aí eu pausei, respirei, voltei e virei a partida. Então, realmente, é muito estressante. Você pegar e tentar performar o máximo que você conseguir de vitórias, saiba disso. Muitas vezes não vale a pena. Eu tirei o 20-0 aqui. Será que vale a pena você se matar? Eu tirei de premiação o Ping Pong e o Davis. E o Lacroix. Não tirei nenhum jogador assim de 300k da Bundesliga. Foi muito estressante, tá? Foi muito estressante mesmo. Mas, cara, eu nunca tinha feito o 20-0 e eu lutei por isso e fiz, tá? Então, às vezes, o 13v vale muito pra você. O 14v vale muito pra você. Entendeu? Então, cada um tem um nível. Cada um sabe aonde chega. Agora, uma coisa. Depois que eu fiz o 20-0, teve um cara que chegou na live e escreveu assim Ô, Cacá, se parabéns, mano. Você evoluiu muito nesses últimos quatro dias. Parou de reclamar do jogo e tudo mais. Tipo assim, na cabeça dele, eu melhorei muito. Pensa comigo, galera. Eu fiquei três meses sem jogar FIFA, talvez. Três ou dois meses sem jogar FIFA. Voltei. Ganhei do cara pro player, dos melhores do país. E fiz 20-0. Você acha mesmo que eu melhorei minha gameplay? Eu piorei minha gameplay. Eu não joguei no meu A-game. Eu joguei no nível abaixo do que eu sei jogar. Por conta de ter ficado dois, três meses fora. Qual foi o fator principal pra eu ter feito 20-0? Uns 15 jogos lisos. Tem pessoas que acreditam que se você virar um monge, você vai fazer mais vitórias. Tu vai fazer mais vitórias. 20-0? Sair do 14 pro 20-0? Nunca. Nunca. Então, cara, volto a repetir. O principal pra você performar nesse jogo é você jogar lisos. Você joga o mesmo jogo que o seu adversário, aí sim você tem condições de performar. Vou fazer mais 20-0, Cacá? Você vai continuar sustentando esse 20-0? Nunca. Eu tenho muito problema aqui. Problema com monitor, problema de internet. Eu vou voltar pro meu 11V. Aí você pode olhar e falar, mano, foi sorte o 20-0 do cara. Entendeu? Olha da ótica que você quiser. Eu prego a mesma coisa todos os anos aqui. O Lano só pega o resultado porque joga liso. Quando chega no Qualify, onde você tem vários caras muito bons, o cara vira um gatinho. Leão de WL é mole. Eu peguei desses 20 jogos, 3 jogos de alto nível. Tenho os 3. Os outros 17 eram caras que era pra enfiar 8 nos caras. Mas nesses 5 jogos com delay, eu tive que cagar sangue pra vencer. Do cara que joga 100% liso todos os dias lá, liso lá, mano, batendo em bêbado, às vezes você não tem uma noção do quanto que ele joga. Você tem uma noção do quanto que ele joga quando ele vai pro Qualify. E aí ele vira um gatinho. Parem com esse mito aí. Eu sou sempre um cara muito coerente aqui. Eu dei muita sorte pra fazer esse 20-0. Além de jogar 15 partidas muito lisa, que eu considero sorte pra mim, porque como que joga 15 partidas lisa? Nas minhas condições é raríssimo. Eu jogo no máximo, assim, oito, nove, dez partidas lisas. O restante eu tenho que dar a vida pra vencer. E quando você dá a vida pra vencer, você tem que trabalhar com a sorte pra poder vencer, entendeu? Parem de ficar indo na onda de mamãe streamer. Trabalhem a cabeça, o cérebro, mano. Pensem, raciocinem. Eu tô sempre aqui pregando. Verdade, presta atenção. Eu não vou aqui e falar Nossa, vou dar coach agora porque eu fiz 20-0. Não, mano. A minha gameplay é de 20-0. Há muitos anos. Ele só apareceu agora porque o jogo deixou. Eu vou ter oportunidade de mostrar mais pra vocês? Acho que não. Acredito que não. Seria um sonho no próximo FIFA a gente jogar 15 jogos liso por WL e jogar o Division Rivals liso, fazer as pontuações e a gente jogar um Qualify e mostrar pra vocês o que eu posso fazer? Seria legal, mas infelizmente eu já me mudei 3, 4 vezes e não consegui achar um lugar pra jogar esse jogo 100%. Pra gente tentar um nível competitivo. Não tenho. Tá bom? Então, fico muito feliz pelo 20-0. Fico mais feliz ainda pelas pessoas que sempre acreditaram em mim. Porque quem me conhece sabe fica 24 horas comigo aqui, cara. Eu só falo a verdade. Às vezes dói nas pessoas e essas pessoas utilizam da influência dela pra desconstruir a minha imagem. Eu nunca fiz isso com ninguém. Eu nunca precisei mentir pra desconstruir alguém aqui. Jamais. Eu nunca fiz isso na minha vida. E o tempo é maravilhoso. O tempo sempre deu razão pra mim. As minhas formações eu criei dois anos atrás. A galera joga hoje na 5-4-1. O Nicolas jogando na minha 5-4-1. Pulano jogando na minha 4-3-2-1. Entendeu? Eu tenho um talento pro FIFA excepcional. Infelizmente eu fico com esse sentimento de frustração. Eu sinto que eu poderia ir muito mais longe porque eu jogo contra os caras de alto nível e não vejo eles no mesmo nível que eu. Não vejo. Sinceramente eu não vejo. Eu jogo contra os caras e os caras não tem uma defesa que eu tenho. Hoje eu fiz o 20-0 eu posso falar isso. Mas quando eu faço 11-9 eu não posso. Você entende? As pessoas que são inteligentes que sempre me acompanharam sempre acreditaram na minha gameplay sabem que eu poderia fazer esse 20-0 e que eu poderia ir muito mais longe. Mas infelizmente o jogo não me dá condições. E aí os outros seres humanos praticam stream também que fazem as mesmas coisas fica desconstruindo isso de mim. O tempo é lindo. O tempo é maravilhoso. Então esse 20-0 nada mais é do que uma homenagem a todas as pessoas que me seguiram que acreditaram em mim e a todo mundo que joga com delay. Tem que escutar que fulano é bom pra cacete só porque ele joga liso. Então esse 20-0 mano é pra você que joga do Nordeste que tem um delay do caramba e tem que ficar engolindo sapo de cara que joga liso pra caramba. Tamo junto. É nóis. Respeita meu delay. Fui. 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 Obrigado.